Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Rinha de Bruxas dos Pecados e Rezero. Gente, aqui é um canal que eu não conheço, foi sugerido num sorteio que eu fiz lá na Twitch, tá bom? Se vocês não me seguem lá, poxa, me segue, me ajuda lá também. É, eu não tenho Twitch, eu não tenho conta lá. Faz uma ponta, caralho. Eu faço uma caraca, pô. Faz de preguiça, caralho. É verdade. Bom, o nome do canal aqui é Culto das Bruxas. É um canal pequeno, ele tem um pouco mais de 8 mil inscritos, tá? Mas foi sugerido lá pelos inscritos e membros, no caso, e pessoas que seguem na Twitch, tá bom? Bora ver aqui, no caso, essa rinha das bruxas. Vamos ver aqui exatamente do que ele estará falando a respeito das bruxas e dos pecados de Rezero, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária! Vamos ver. Oxe... Tudo loli, tudo loli. Olha lá. Eita, nós. É, isso aqui vai dar uma treta. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago para vocês a rinha mais esperada do ano. Pera, o Barso já gravou um vídeo de rinha de bruxa? Mas eu tive essa ideia faz tempo, caramba. É, quem mandou enrolar. Agora não vai ser mais inédito. Calma lá, ele não colocou o Hector nem a Pandora? É, interessante. Acho que o meu vídeo vai ter uns minutinhos a mais então. Só uns minutinhos. Galera, deixando a zoeira de lado, eu queria mandar um salve ao Barso que me incentivou a gravar esse vídeo. E aproveito e também mando um salve ao Zene que me ajudou em duas simulações de combate. Neste vídeo, eu farei várias simulações. Tentarei simular o máximo de cenários possíveis. Eu não colocarei as bruxas num Battle Royale, pois isso geraria muitas situações. E diversas possibilidades poderiam acontecer. Ao invés disso, eu criarei simulações de uma bruxa contra todas, ou criarei um x1 de uma bruxa contra outra. Sempre amparado também nas informações que a gente tem da Light Novel, da Web Novel e de respostas do autor. Nesta rinha, eu colocarei inclusive a Pandora e o X. Pera aí gente, caminhão tá subindo, caminhão do lixo. É, vai recolher o jeito ali. Quer dizer, os lixos ali, velho. Já volto. Duas horas depois. Pronto, voltei. Tá bom. Só que eles atuaram mais como coringas, o que era o esperado. Já que a gente tem poucas informações sobre eles e suas autoridades. Então, passamos para uma rápida introdução. Minerva é a bruxa da ira. E é até errado dizer que ela lutaria, porque na verdade toda forma de ataque dela é convertida em cura. Isto ocorre por causa da sua autoridade. E quando eu disse que qualquer forma de ataque é convertida em cura, eu não estava exagerando. Seja socando, chutando, pisando, agarrando, cortando com uma faca, atirando com arco e flecha, qualquer um desses ataques apenas curaria os seus alvos. E vale lembrar que a autoridade dela é automática. Logo, ela não consegue, em nenhuma hipótese, ferir outra pessoa. Pelo menos diretamente. Porque indiretamente ela já matou bastante gente. Já que a autoridade dela tem um efeito colateral. A cada pessoa que ela cura, ocorre um desastre em outro canto do mundo. Ah, e ela não liga muito para isso não, só avisando. Caralho, eu lembrava disso. Carmela, seu único poder de fogo... Eu acabei de assistir bem Rezelo praticamente, já não lembro de quase nada dessas bruxas aí. Como você é burro... O fogo seria a noiva sem face, advindo de sua autoridade. Ela pode se transformar em qualquer pessoa que o seu alvo queira ver, e ele estaria tão vislumbrado que esqueceria de respirar. Uma autoridade mortal, e grande parte das pessoas que a viram, morreram. Só que como a autoridade dela é sua única forma de lutar, caso ela não funcionasse no oponente, ela estaria em apuros. Há uma informação interessante sobre ela, só que eu achei melhor dizê-la daqui a pouco no vídeo, quando eu fizer uma simulação da Daphne contra a Carmela. Nesse ponto então, eu passo para a bruxa da ganância, Echidna. Ao contrário das outras bruxas, cujo poder de fogo é exclusivo de suas autoridades, a Echidna, além da sua autoridade, ela também domina os seis tipos de magia. A magia que ganhou destaque dela ultimamente, foi o Alshario, a qual ela usou na Side Story da Beaku. Essa magia se consiste em nada mais nada menos, do que trazer estrelas meteoros para atacar nos seus oponentes. E na Side Story, ela usou o Alshario para matar 100 dragões. Além de inúmeras outras magias que ela domina, e enquadrando também como poder de batalha, ela cria objetos e também cria espíritos artificiais. Grande parte dos Mithias, e todos os espíritos artificiais que a gente viu até agora, foram criados por ela. Isto pode ou não estar ligado com sua autoridade, a qual até agora não foi esclarecido para a gente como é que ela é. E eu tapei, hein? Sempre dando respostas ambíguas. Então, passamos para a próxima bruxa, que é a Tagula, Daphne. A Daphne é uma das bruxas mais interessantes, e um dos poderes de ataque dela, é justamente a criação de Majus. E como é que ela cria os Majus? Bem, eles saem da terceira boca dela. Cara, eu fico imaginando a baleia saindo de dentro dela. Além da criação de Majus, ela também é bem forte por si só. Que bocão que ela deve ter! E o autor disse que ela conseguiria devorar a baleia branca numa única mordida. Como ela conseguiria isso, aí eu já não sei. Mas se a baleia branca saiu de dentro dela, acredito que retornar para o lugar de onde ela veio não seria difícil. E na webnovel, a gente pôde ver a autoridade dela em ação. A pessoa que ela olhar diretamente ou tocar, sentirá muita fome. Na webnovel, o Subaru só de olhar para um dos olhos dela, comeu o próprio braço. Então a Daphne acaba sendo uma das bruxas mais fortes e assustadoras. E adiante, temos a bruxa do orgulho, a Typhon. Aqui, como visto no anime, se a pessoa se sentir culpada, ela pode ser destruída pela Typhon. A autoridade dela, seja tocando ou olhando para o alvo, a Typhon consegue destruí-lo. Mas isto só ocorre com a condição do oponente sentir algum tipo de culpa. E então, passo para Sekhmeti, a bruxa da preguiça. Ela é mais fácil de explicar ainda que a Typhon, porque ela depende exclusivamente da sua autoridade, e a autoridade dela são literalmente as mãos. As mãos invisíveis dela são parecidas com a do Petel Gilse, com a diferença que são maiores, mais fortes e mais rápidas. É até um erro dizer que é apenas mais forte. É muito mais forte que a do Petel Gilse. A autoridade dela é perfeita para quem é preguiçoso. Ela usava as mãos invisíveis dela para tudo. E quando eu digo para tudo, é para tudo mesmo. Desde a lutar contra o Volcânica, como para necessidades básicas. Até sexo também? Oxi! E para finalizar os pecados principais, temos a bruxa da inveja, Sátela. E antes de prosseguir, acredito que a maioria aqui já saiba, mas a bruxa da inveja e a Sátela são personalidades ou entidades diferentes. Por não ser compatível, quando ela absorveu o fator da inveja, ela acabou criando uma segunda personalidade, que no caso é a bruxa da inveja. A Sátela seria personalidade boa, enquanto a bruxa da inveja seria personalidade ruim. E com exceção da Iquidna, todo mundo considera as duas como entidades diferentes. Neste vídeo, como as duas estão no mesmo corpo e elas têm o mesmo poder, vamos tratá-las como uma só também. O que enquadra no poder de combate da Sátela é a sua imortalidade. Lembre-se que ela precisou ser selada porque não conseguiram matá-la. Tem também as sombras delas, as quais ela tem controle. E com as sombras dela, ela consegue atacar de diversas formas, seja engolindo ou espetando seus alvos. E além de ataque, também serve para defesa. As sombras dela, praticamente inviabilizam ataques puramente físicos. Ela pode criar até duas mil mãos. Ela também tem a manipulação do tempo, que pode ou não ser oriundo da autoridade dela. Mas basicamente, é isso que compõe o poder de combate dela. E finalmente, passamos para os pecados secundários. Hector, o bruxo da melancolia, é um dos personagens mais misteriosos da obra. E não é por menos, ele só apareceu em 11 páginas. Pelo que a gente pôde ver no anime e na novel, a autoridade da melancolia dele permite o Hector controlar um campo de força invisível, esmagando pessoas e até mesmo magias. E pra finalizar toda essa apresentação, temos a bruxa da vanglória, Pandora. E aqui, surge o problema. A autoridade da vanglória permite que ela reescreva os eventos e acontecimentos no mundo. A gente viu ela manipulando os sentidos, fazendo o Gil se atacar a fortuna. A gente viu ela reescrevendo as memórias da Emília. E a gente viu ela negando a própria morte várias e várias vezes. E tudo isso nos mostrou bastante sobre a autoridade da Pandora e como ela é assustadora. Muita coisa. Só que pra mim, as partes mais interessantes não foram o que a gente viu, mas sim o que a gente não viu. Apesar da autoridade dela aparentemente ser tão apelona, ela não tomou a chave da Emília, ela não reescreveu a qualificação da Emília, ou falou um ablete sésamo pro selo e abrisse sozinha. Ela nem sequer tentou fazer uma lavagem cerebral pra tentar fazer a Emília abrir sozinha, ou algo do tipo, como ela fez com o Gil se. Ou seja, a gente viu várias limitações na autoridade dela. Só que a gente não sabe até onde vão essas limitações. Mas mesmo assim, ainda é uma autoridade problemática. Muito apelão. E vocês vão ver o quão problemática ela é nas simulações que eu farei agora. Bele, bele. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês antes da simulação começar, é que para as bruxas dos Sete Pecados Capitais, já existe um ranking de força delas. E embora haja controvérsia se foi o Tapei ou não que escreveu esse ranking, convenhamos que ele é bastante fidedigno, analisando tudo que a gente leu na novel. A Sátela é a mais forte, a Sekhmeti a segunda, a Typhon a terceira, a Daphne a quarta, a Ekidna e Carmela ficam no mesmo ranking e a Minerva em último. Há alguns rankings em que o pessoal insere o Hector e a Pandora também, mas eles sempre acabam ficando diferentes uns dos outros. Mas alguns podem estar se perguntando também, se eu já apresentei o ranking de força, então basicamente já sabe quem é a bruxa que ganha e da outra, e assim por diante, né? E a resposta é não. Em ReZero, além da força, existe um outro fator que a gente tem que analisar numa luta, que é a compatibilidade. Um personagem ser mais forte ou ter mais poder de combate que outro não necessariamente significa que ele irá vencer, e haverá exemplos perfeitos nas simulações. Mas um outro bom exemplo para citar seria o caso da Emilia e da Pandora. Com sete anos de idade, a Emilia já era mais forte que a Pandora. Entretanto, a Emilia tinha a pior compatibilidade possível com a Pandora. A autoridade da Vanglora anulava tudo que a Emilia fazia. Verdade, verdade. E a força e compatibilidade da Emilia com a Pandora é citada expressamente na novel pela Equidna. E eu já os deixo avisado que a compatibilidade será importante para algumas simulações de combate. A primeira simulação será com a Minerva contra todos. Aí vocês podem estar pensando, caraca, culto, você colocou a Minerva contra todo mundo? É porque ela assola, né? É, não. Só coloquei esse cenário para não estender muito tempo. A Minerva não só perderia para todas as bruxas e o Héctor como se ela lutasse contra uma barata, ela perderia também. Isto acontece porque a Minerva não tem nenhum poder de ataque. Pelo contrário, o poder de ataque dela é negativo. Qualquer golpe que ela desferir vai acabar apenas curando seus oponentes. O único ênfase que eu dou aqui seria numa luta contra a Pandora. Isto ocorre porque a gente não viu a Pandora usar a autoridade dela diretamente para o ataque. Só que mesmo assim, a Pandora tem mais ofensividade que a Minerva. E a Pandora poderia usar alguma manipulação de sentido da mesma forma que ela já fez na obra. Isto seria fácil para a Pandora, já que de todos os personagens de R0, a Minerva é mais fácil de ser enganada. Então, em qualquer cenário de luta, seja contra as bruxas, seja contra qualquer personagem, seja contra a Petra, ela perde. Pô, caraca. Assim, passamos para as simulações de outras bruxas. Nossa. A Carmela tem uma das autoridades mais apelonas. Ela inclusive já matou muita gente com ela. O problema é que aparentemente a autoridade dela não é efetiva contra as bruxas. A gente tem essa ideia além do volume 13. Mas mesmo se surtisse algum efeito, numa luta contra a Sátala, Sekhmet e Typhon, ela perderia também. A diferença de poder de combate é muito grande. E aí tem um cenário interessante, Carmela contra Daphne. E lembra no começo do vídeo, quando eu falei que esse combate teria uma informação interessante? A gente sabe que uma das bruxas antigas era uma vampira. E as duas candidatas com mais probabilidade de ser, seriam a Daphne ou a Carmela. A Daphne é uma forte candidata por causa da resistência dela, que é forte igual a de uma vampira. Mas nessa teoria, a Carmela acaba sendo a favorita. Principalmente por causa do jeito que ela morreu que foi queimada e por causa do seu nome. Só que independente de quem for a vampira, o resultado não muda mesmo assim. A Daphne ainda ganha. O poder de combate da Daphne ainda é superior e a autoridade da Carmela não seria efetiva contra a Daphne. Em um cenário da Carmela versus a Echidna, temos a mesma situação. A autoridade da Carmela não seria efetiva, enquanto a Echidna ainda teria as magias. Só que mesmo se a autoridade dela fosse efetiva, a Echidna também teria outros meios de combater e principalmente com o conhecimento dela. Então, de todas as suas colegas, a Carmela apenas derrotaria Minerva. Para Pandora e o Hector, vamos supor que a autoridade da Carmela seja efetiva. No caso da Pandora, independente se for efetiva ou não, a Pandora ainda vence. Isto ocorre porque mesmo se a Pandora for pega pela autoridade da Carmela, ela ainda pode negar a própria morte. Claro que a gente não sabe tudo sobre a autoridade da Luxúria e muito menos da autoridade da Vangloria. Mas por tudo que foi mostrado até agora na obra, eu acredito que a autoridade da Vangloria supera. E isto só analisando a defesa e a questão de auto-ressurreição. Na parte ofensiva, a Pandora pode atacar indiretamente usando a manipulação de sentidos ou usar a reescrita de memórias ou qualquer coisa que ela pode usar aproveitar da autoridade da Vangloria. A Pandora poderia aproveitar o ódio que a Carmela sente dos seres humanos e abusar do psicológico fraco dela. Então, por esses fatores, eu considero que a Pandora sairia vitoriosa. E agora chegamos no cenário de uma luta Carmela contra a Hector. E esta luta acaba sendo mais complicada do que contra a Pandora. Roupa extrema. É porque contra a Pandora é indiferente se a Carmela pode ou não usar a autoridade. Aqui, caso a Carmela consiga usar a autoridade da Luxúria, o Hector perderia. Ele teria que se aproximar para usar a autoridade da Melancolia contra a Carmela e nisso ele pararia de respirar. Entretanto, caso a autoridade da Luxúria não fosse efetiva contra o Hector, aí a vitória seria a dele. Então, como a gente não sabe se a autoridade da Luxúria seria efetiva contra o Hector, o resultado dessa luta é indefinido. E agora, chegamos nas simulações de luta da bruxa que é favorita de muitos aqui, que no caso é a Echidna. Se vocês notaram, eu não coloquei uma simulação da Echidna contra a Sattela, nem contra a Secmit e nem contra a Typhon. E o motivo é óbvio, a Echidna perderia facilmente para qualquer uma das três. E isto é nas palavras dela. Agora, na luta da Echidna contra a Daphne, temos um cenário bem interessante. Seria uma luta bem equilibrada. Além da autoridade dela, que a gente presume que seja algo a ver com conhecimento, a Echidna domina os seis elementos de magia e é a pessoa mais inteligente de ReZero até agora apresentada na novel, criando vários Mithias e também espíritos artificiais. e tudo isto poderia ser usado na batalha. Só que a Daphne não fica atrás. A gente já viu a autoridade da Daphne na web novel, é bem assustadora, só que a gente só testemunhou uma parte também, né? Que foi o resultado de apenas um olho dela. Mas a própria novel dá a entender que o outro olho seria mais assustador. Imagina se alguém tocasse no corpo dela. A Daphne é praticamente uma arma ambulante. Não é à toa que existe tantas restrições só para conversar com ela. Além disso, ela tem uma grande força e resistência e ainda pode criar Majus. A luta seria bem equilibrada. A Ikijna tem um grande arsenal que ela pode usar, suas magias, os espíritos, até mesmo os Mithias que ela criou. Só que mesmo assim, eu ainda dou a vitória para a Daphne. A Ikijna lançaria as magias dela, ela causaria um certo dano na Daphne, só que a Daphne tem muita resistência. E mesmo com o auxílio dos espíritos artificiais, vale lembrar que o número de espíritos artificiais que a Ikijna possui é bem limitado. Por outro lado, a Daphne pariu Maju pra caramba. Parecia até coelho reproduzindo. Quase todos os Majus do mundo foram criados por ela. E se ela os usasse na batalha, daria muito trabalho para a Ikijna. E por fim, não dá para a gente desconsiderar a autoridade da Gula, que seria um fator decisivo para a luta. Logo, nessa simulação, eu digo que a Daphne sairia vitoriosa. E adiante então, temos um cenário de uma luta da Ikijna contra o Hector. E eu posso garantir que aqui é um dos piores cenários possíveis para a Ikijna. Aí vocês podem estar pensando, mas Kudo, ela lutou contra o Hector e saiu viva. Ah, mas calma lá, gente. A gente sabe que ela lutou contra o Hector e saiu viva, só que a gente não sabe como. Ela pode ter o derrotado, o que eu acredito que não. Ela talvez pode ter feito alguma negociação com ele. Ou o Hector pode apenas ter desistido de matá-la. Mas isso é algo que a gente não sabe. O que a gente sabe é que a Ikijna estava fugindo dele. E que mesmo se a Ikijna somasse forças com o Roswell e com a Beako, eles ainda não derrotariam o Hector. E não é por menos, a autoridade da melancolia é perfeita para derrotar a magia. Simplesmente anula a principal força da Ikijna. Então, seguindo a teoria, nessa simulação, eu entrego a vitória para o Hector. Agora, num cenário de luta da Ikijna contra a Pandora, eu falo que fica indefinido. O que acontece? Indefinido? Com o conhecimento dela e com o auxílio do tomo da sabedoria, a Ikijna tem a possibilidade de se esquivar da autoridade da Vangloria. Lembrem-se que no primeiro teste da Emilia, a Ikijna demonstrou conhecimento sobre essa autoridade. Então, eu penso que um dos poucos poderes que poderiam peitar a autoridade da Pandora seria o conhecimento da Ikijna, que iriam auxiliá-la para que não fosse pega na autoridade da Vangloria. Mas isto é apenas uma possibilidade. A Ikijna é um ser mortal, então a Pandora tem várias formas de usar a autoridade nela também e poder derrotá-la. Só que a Ikijna também tem meios para poder derrotar a Pandora. Ela tem um vasto conhecimento em magia e com essa diversidade de magias, ela poderia ter uma que selasse a Pandora ou poderia ter outra que poderia derrotá-la de alguma forma. Como o cenário é bem imprevisível e uma tem chance de derrotar a outra, eu falo que o resultado é indefinido. Adiante, então, nós temos um cenário interessantíssimo, que é Daphne contra Typhon. Se vocês lembram pelo ranking que eu mostrei no começo, a Typhon foi mais forte com a Daphne. Só que esse é um dos casos em que a compatibilidade faz toda a diferença. E o mais legal é que isso não só foi mostrado na novel como no próprio anime. É que o anime ele apenas mostrou, mas na novel é explicado que a Daphne tem a melhor afinidade para lidar contra Typhon. E isto ocorre por causa do caixão centopeia. Como ele não tem uma consciência, ele não sofre com a autoridade do orgulho. Como isso já foi mostrado e explicado na novel, não tem por que eu estender mais. Então, vitória da Daphne. Em um cenário de Daphne contra o Hector, eu acredito na vitória da Daphne. E esta minha interpretação acaba sendo até minoria pelo jeito, porque muitas vezes eu vi gente colocando o Hector até acima da Typhon. Mas pelo que foi mostrado na novel, o poder do Hector teria que se aproximar muito do alvo. O Hector, ele se dá bem contra a magia, mas contra outras autoridades, acabaria sendo um problema para ele. Ele teria que peitar a força da Daphne, toda a resistência dela, a autoridade dela e todos os Majus, inclusive. Então, nesse caso, vitória da Daphne. Passamos então para a Daphne contra a Pandora. A gente já sabe que a autoridade da Pandora é um problema para as simulações, porque há diversas possibilidades. Mas a Pandora poderia aproveitar a anorexia da Daphne e toda a fome que ela sente e que consequentemente afeta o seu psicológico e poder usar a autoridade da Vanglora nela. Então, como a Daphne não conseguiria derrotar a Pandora, só que há possibilidade da Pandora ser efetiva com a autoridade da Vanglora, eu dou a vitória para a Pandora. Só que aqui, no caso de Typhon contra a Pandora, a situação fica mais complicada. Isto porque autoridade de uma nula a outra. A Pandora poderia usar a autoridade dela, reescrever a realidade, tentar alguma manipulação de sentido, só que isto não iria parar o julgamento da Typhon. E por mais que seja questionável se a Pandora sente-se ou não culpada dos seus atos, ela tem consciência deles. Assim, é uma possibilidade de ser efetivo contra ela. Então, poderia ficar nesse ciclo, a Pandora usa a autoridade, só que a Typhon também usa a autoridade, usa o julgamento, a Pandora se quebra, ela volta, a Typhon acaba sendo quase pega na autoridade, só que a autoridade da Typhon é ativada e fica nesse ciclo eterno. Então, ela acaba dando um empate nesse caso. No caso de Typhon contra a Hector, eu também vou dar uma vitória para a Typhon. O Hector teria que se aproximar mais da Typhon, e a Typhon poderia usar a autoridade do orgulho da mesma maneira que ela usou no Subaru. E nesse caso, eu também estou colocando como efetivo a autoridade do orgulho no Hector. Para mim, teria mais chance de ser efetivo do que na Pandora, no caso, porque, rapaz, o cara é melancólico, hein? Então, para não estender muito e ficar presumindo cenários impossíveis, eu falo que a Typhon venceria, mas não é incomum você ver gente falando que o Hector venceria. Tem gente que coloca o Hector acima da Typhon e fala que ele só perderia para a Sekhmet e Sattela. Caso você pense assim, por favor, deixe nos comentários, porque eu realmente quero saber a opinião de vocês, seja naquilo que a gente concorda ou no que a gente discorda. Nesta simulação, eu coloquei a Sekhmet contra todas as bruxas e o Hector, com exceção da Sattela, é claro. E fica até sem graça simular, porque com exceção da Sattela, a Sekhmet, ela sola todas as bruxas dos pecados principais. E isto, são palavras do próprio autor. Ela mataria todas em menos de um minuto. Eita, mãozinhas fortes, hein? Caraca, mas basicamente, só com a autoridade dela, ela consegue solar cinco bruxas. Minerva é um caso à parte, a autoridade da Carmela não é efetiva, as magias da Echidna acabam não servindo pra nada, toda a força de combate da Daphne fica inútil, inclusive até os majúsculas pode criar, e a autoridade da Typhon não seria efetiva. Caraca, mano, a Sekhmet tem preguiça até pra sentir culpa. Meu Deus. Também seria uma vitória esmagadora da Sekhmet contra o Hector. Pra autoridade dele ferir a Sekhmet, ele teria que chegar mais perto. E certamente, as mãos não deixariam. E finalmente chegamos na Pandora, claramente a Sekhmet é mais forte. Só que diferente da Sátula, eu não consigo ver meios da Sekhmet conseguir matá-la. Ah, mas culto, o Tapete já não respondeu que ela mataria todas, ou aquela resposta não incluía a Pandora? Então, galera, naquele Q&A, tem resposta sobre a Pandora sim, só que nessa em específico, não. Tá certo que o Tapete praticamente já entregou o desfecho da Pandora, só que, se ele respondesse desse jeito, com a Sekhmet matando a Pandora, ele praticamente já estaria entregando uma forma de como matá-la, o que ele não faria, com certeza. E nem faria sentido também, pois a autoridade da Sekhmet, a Pelona, ela derrotaria todas as outras 5 bruxas no instante, em menos de um minuto. A Typhoon nem teria tempo para ativar a autoridade, ou se ativasse, não teria efeito, aí cabem interpretações. Só que a autoridade da Sekhmet não deixa de ser algo mais físico, ela mata apenas usando as mãos, o que não seria efetivo contra a Pandora. Por outro lado, a autoridade da Vanglora tem bastante chance de ser efetiva contra a Sekhmet. Não vejo a Sekhmet tendo meios para poder impedir a autoridade da Vanglora, então, por todos os motivos que eu já citei lá atrás, eu acho que a vitória seria da Pandora. Claro, existem simulações que são mais fáceis de fazer. Essa daqui é bem mais difícil, a Sekhmet é muito forte, mas eu interpreto que a autoridade da Pandora tem uma afinidade melhor contra a Sekhmet. E antes da gente chegar na bruxa que vocês tanto esperam, existe uma simulação interessante para fazer, que seria Pandora contra Hector. E por mais que se embate, parece ser difícil de resolver porque são os dois bruxos mais misteriosos de toda a obra, aqui eu acho mais fácil de dar uma conclusão. O Hector certamente é mais forte que a Pandora, só que a autoridade da Melancolia não é capaz de derrotar a Pandora. Só que, por outro lado, eu não vejo o Hector conseguindo evitar a autoridade da Vanglora, então, eu também penso que a vitória seria da Pandora. E chegamos, por fim, na última simulação, que é a Sátela contra todo mundo. E meu amigo, aqui não tem nem graça, a Sátela assola todo mundo. Fica até óbvio, porque ela é imortal e, além disso, os ataques e defesa dela são superiores ao das outras bruxas. Para aqueles que leram apenas a Light Novel, podem acabar se convidindo. Só ouviu a Nini. Pois no volume 13, há uma passagem que pode induzir que se as bruxas atacassem ao mesmo tempo, elas poderiam derrotar a Inveja facilmente. Mas aquilo era apenas a narração refletindo os pensamentos do Subaru, e não a realidade. Na versão da Web Novel, fica mais claro como a Sátela barra Inveja derrotaria todo mundo. Quando a Sátela invade o Castelo dos Sonhos, as bruxas ficam apreensivas pensando se era a Sátela ou a Inveja. A Ikijna fica até criando um plano para tentar expulsar a Sátela de lá. E ela acaba revelando que a única bruxa que conseguiria segurá-la seria a Sekhmet, a segunda bruxa mais forte que estava naquele lugar. Só que a própria Sekhmet logo em seguida diz que não conseguiria. E cara, ao mesmo tempo que essa cena foi foda, porque a gente viu o tamanho do poder da Sátela, ela foi engraçada também. A Ikijna falando meu Deus do céu, deu ruim. Pelo amor de Deus, Sekhmet, ajuda a gente. Ah, não vai dar não. Que não vai dar o quê? Como assim não vai dar, mulher? Por que que não vai dar? Tô com preguiça. Putz! Ah, mas como eu adoro o Arco 4 na versão da Webinóvel, cara, é muito bom. Bem, então a gente já pode concluir que a Sátela sola todas as colegas bruxas. Não há autoridades nem magias que consigam penetrar a sua defesa. E as bruxas não conseguiriam se esquivar totalmente dos ataques da Sátela. E então, vamos para os nossos dois Coringas. O Hector, ele é forte pra caramba, mas ele nem sequer chega ao nível da Sátela. A autoridade dele seria pouco efetiva e ele não conseguiria se defender de todo o poder de combate da Sátela. É agora, na Pandora, que o negócio complica. Nesta simulação de Pandora contra a Sátela, vai ser mais teoria e interpretação minha. Se você discordar, eu gostaria de saber sua opinião aqui nos comentários. A gente nunca viu a Pandora usar a autoridade dela para ataques diretos. O mais próximo para mim seria no Arco 5, mas mesmo assim não seria algo tão forte para derrotar a Sátela. Nas simulações com as outras bruxas, eu coloquei a Pandora atacando indiretamente, usando a autoridade dela. E foi efetivo, principalmente pelo fato das outras bruxas serem seres mortais. Mas contra a Sátela, aí é um problema. Certamente a Pandora não pode negar os poderes da Sátela e muito menos a sua imortalidade. O maior problema da autoridade da Vanglória é a ressurreição, o que poderia ocasionar uma luta eterna. Mas na minha opinião, ainda acho que é possível a Sátela derrotar a Pandora. Como a gente viu, há várias teorias sobre os limites da autoridade da Vanglória. Ela não consegue negar tudo e assim como outros poderes, há a possibilidade da autoridade da Vanglória só ser efetiva naquela dimensão. Então a Sátela poderia usar as sombras para transportar a Pandora para outra dimensão ou até mesmo selá-la nelas. Não consigo ver meios da Pandora derrotar a Sátela, mas consigo imaginar a Sátela derrotando a Pandora. Então nessa simulação, eu dou a vitória completa para a Sátela, sendo a única bruxa assolar todo mundo. rapaz, lindeza. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deu bastante trabalho para fazer, mas valeu a pena. É sempre um prazer poder trazer vídeos sobre as minhas personagens favoritas de ReZero. E se este for o primeiro vídeo que você assistiu do meu canal, saiba que o meu canal é focado em ReZero e eu já trouxe bastante vídeos com temas interessantes caso você queira conferir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E se você gosta de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata. Bom, tá aí gente, o mito do culto das bruxas trazendo um pouco de ReZero para nós sobre, no caso, as bruxas, os poderes delas. Eu achei bem interessante aqui, me fez lembrar de muita coisa que eu esqueci no anime. Pelo menos assim, a questão dos poderes de cada bruxa. Eu meio que ficava com essa dúvida na hora que eu via cada uma delas. Eu meio que ficava meio que fantasiando, pensando como é que seria um duelo e tal. Nesse canal aqui ele meio que realizou isso, então foi bem legal aqui. E eu já esperava que a Sato ela seria a mais braba de todas porque ela é a antagonista, o protagonista da vilã. Eu não sei como falar isso, não sei se é o antagonista principal ou o protagonista, vilã, eu acho que é o antagonista. Enfim, eu sou meio burro nessas coisas. Mas eu achei aqui interessante, no caso, todas as outras bruxas. A que deixou com mais incógnita mesmo foi a Pandora, que ela é aquela que é fraca, fisicamente falando, mas ela é muita pelona, tá ligado? Pelona demais, ela consegue reescrever a própria questão da morte dela, ela consegue voltar, por assim dizer. É muito interessante, cara, na moral. Bom, eu vou deixar a minha inscrição nesse canal, vou contribuir com esse meu louco aí, tá bom? Vou deixar o meu like e a minha inscrição no canal dele, mas antes de fazer isso, vou mostrar aqui pra vocês, é claro, mas antes de fazer isso, eu queria só falar um pouco do que me incomodou nesse canal. Então, eu dei uma pequena olhada aqui, rápida, no último vídeo dele postado, no mais recente, e eu percebi a mesma coisa no vídeo, tá? Então, assim, é sobre o som, tá? Sobre o microfone, eu achei assim, muito abafado a voz, entendeu? Eu não sei que tipo de microfone que você usa, não sei se você está usando, tipo, segurando o telefone direto, ou se você está usando aquele microfone que vem no telefone mesmo, aquele fone de ouvido que tem o microfone vizinho dele, que dependendo como você usa, ele sai até bom, mas só que mesmo assim precisa de um tratamento, tá? Então assim, foram duas coisas, no caso essa foi a primeira, no caso a questão do som, tá? Eu não sei se você tem muito domínio em relação ao Audacity, mas esse é um dos programas que você pode utilizar para poder tratar melhor o seu som, para ficar um pouco melhor essa questão do som que você utiliza para colocar no seu vídeo, até porque como eu percebi, você só usa a sua voz, né? Então, essa questão fica até um pouco mais fácil, entre aspas, né? De você conseguir botar um áudio melhor, tá bom? Agora, se você tiver como investir em algum microfone, cara, tenta investir em algum microfone, porque vai fazer uma grande diferença, tá bom? Esse daqui, por exemplo, que eu tenho é o BM800, na época que eu comprei ele estava 250, mas só que tem lugares mais baratos que você consegue encontrar ele, até por 60 reais que eu já vi, na época eu não sabia disso, acabei comprando esse daqui mais caro, entendeu? Então tem esse microfone aqui que você consegue achar por preço de banana, tá ligado? Na Shopee, Mercado Livre também, ou até em lojas, de informática, muitos vendem também microfones também, enfim, é uma dica, é claro, caraca, eu não tenho condições de comprar, isso daí é caso você tenha, se você não tiver, continua com o que você tem, mas usa um programa para poder melhorar ainda mais essa questão do áudio, porque ele ficou um pouco abafado e teve uma hora que me incomodou um pouco, ainda mais que eu estou usando esse fone aqui que ele fica lá encravado no ouvido mesmo, tá ligado? teve uma hora aqui que eu só fui perceber que tem uma trilha sonorazinha tocando no fundo lá no final do vídeo, porque a sua voz estava bem alta, tá ligado? Mas, e parecia que estava dentro de uma caixa, mesmo assim, o seu vídeo ficou bom, tá bom? Mas só essa questão que me incomodou, e também a questão da imagem muito estática, você colocou ali os personagens, um do lado do outro, o verso, mas ficou parado ali, e pra mim, assim, eu particularmente me incomodou um pouco essa questão, você poderia ter colocado a imagem daquele personagem que você estava falando, algumas, mesmo que não seja imagem de movimento, até pra não ter risco de strike, eu posso até entender isso, mas você podia colocar, tipo, ah, você estava falando da Satelli, bota algum gif, ou então alguma imagem dela parada mesmo, só que com aquele movimento dela passando pra cá, aí uma outra imagem dela aproximando, ou uma outra imagem saindo assim de cena, enfim, dando aqueles efeitos de movimento na foto, tá ligado? Só pra não ficar um vídeo muito parado, né, por assim dizer, eu meio que fiquei com um pouquinho de sono, se bem que o sono que eu estou sentindo agora não é porque foi ruim esse vídeo não, é porque eu trabalho à noite também, e eu ainda não dormi direito, então eu meio que o culpado também dessa parte sou eu, mas, meio que me fez, essa parte aí me fez sentir isso daí, no caso, eu senti falta disso aí, mas são só dois detalhes que você consegue ver de boa, não sei se você já está fazendo isso, o último vídeo que eu vi seu parece que é um especial, né, então você não mostrou algo sobre anime, foi algo mais o seu cotidiano, parece, enfim, de qualquer forma, gostei do seu canal, gostei da sua forma de se expressar, a sua forma de explicar foi muito boa, e por isso eu vou deixar minha inscrição pra você, beleza? deixar aqui o meu likezão pra você, e minha inscrição para te dar uma moral, cara, ó, tamo junto, espero que você cresça aí, tá, e valeu, e antes disso aí, eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos todos os dias pra vocês, de segunda a sexta-feira, muito obrigado por estarem me apoiando, e é claro, você também, que é inscrito no canal aqui do YouTube, e também na Twitch, você que é inscrito ou segue na Twitch também, muito obrigado por estarem também me dando este mesmo ânimo, e, cara, eu sou muito grato a vocês, de coração mesmo, valeu, vou ficando por aqui, só aguarde mais vídeos, até a próxima, e valeu, quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve, vai fazer o que? Vai beijar a espada? Não, senhor! Vai sentar na espada do Negão? Não, senhor! Então se inscreve no canal, porra! Desculpa, senhor, oi? Porra! 20 anos de outubro e cai! Alexandre Mária!